A fraga! Então, como é que estás? Está. Isto quando é dois ao mesmo tempo num direito vai falhar. Não falha só com dois. Falha? Sozinho com dois. Até não vejo que a gente só, a gente aqui os dois já estamos a falhar muitíssimo contigo e não falhamos mais. Exatamente. Era o que eu estava a pensar mesmo. Lajinha, como é que vai a vida? Não me pode queixar. E tu? Vapá, isto está lixado. Em Portugal temos direito a ficar em casa e a não sair. O que é grave. Pois é. Como é que um gajo vai... Como é que um gajo vai namorar, não é? Já que aqui entrei, vou tocar uma musiquinha e depois deixo-vos outra vez à vontade, que é para não ir para cá. Mais ainda? Bota lá que é para nos concentrarmos. Bom, deixa-me ver se sei que já me toco isto ao tempo. Tem que ser uma fácil, que é para ser rápida e a correr. Vamos lá. Tchau. 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 E aí Ora isso é o que é escuta lá tudo tudo não sabe que é só o lentejante isto cai-se mais O que é jogar só eu não consigo acompanhar Ah pronto também não era Está doido Mas uma pessoa uma pessoa quando toca assim muito devagar às vezes é perigoso Então porquê pode meter o dedo ao lado Não Para além disso também é certo Que às vezes uma pessoa pode marcar mais pregos E nota-se mais Mas uma pessoa também pode adormecer Eu tenho aí um grande tocador Que uma vez foi tocar para mim para o desafio E estava a tocar Estávamos a cantar numa toada Mais lenta Por sinal até estávamos a cantar assim Tipo um fundamento Numa toada mais lenta E quando damos por ela deixávamos de ouvir a concertina Olhámos para trás Estava ele a dormir em cima do banco Eu não vou falar em nomes Mas o que é verdade é Acontece Acontece Meus amigos Façam-me por se portar mal como do costume Olha o amigo Daniel Malheiro Também está aí nas terras da Suíça Façam-me por se portar mal como do costume Ora vou cantar uma quadrinha para o fim Só e a seguir vou pregar outra freguesia É nesta exata hora É nesta exata hora Colocos que da terras tão distantes Com esta quadra vou-me embora Um forte abraço aos imigrantes Que da terras tão distantes Eu não falho no papel Já falei nos imigrantes No que falo eu sou fiel Vem outro abraço para a lojinha E para o nosso amigo Rafael Em hora de terminar Da amizade de palácio E da parte do Sérgio Braga Que suba e um forte abraço Um grande abraço e façam-me por se portar mal O Sérgio Braga adora assim Adora assim um bocadinho No castelo No castelo Olho um bocadinho Em altar Descanso E assim No espaço No peito Temos um bocadinho 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 Parinas Fregão que me traça A porta penura Cidade a pontos Portada Toalha A beira mais Bendida Lisboa menina Amada Cidade Mulher da minha Turidade Isso é que é bonito O homem adora uns Eu Olajinho, eu só tenho pena Só tenho pena de não ter nascido com vós Para cantar fadas Olha, também eu Também tenho pena Mas pronto Olha Zé, gostei muito de ver Obrigado por participares aqui um bocadinho nesta brincadeira E valente de nada Saímos aqui do trabalho E ficámos aqui um bocadinho a tocar E obrigado por participares aí Foi muito bom Isso é que é trabalhar Um grande abraço para os dois E para a volta que está a ver E na minha ausência já sabes Faz o seu costume Vocês é que mando Um grande abraço Tchau 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 Tchau